Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu não vou começar o vídeo assim que já tô de saco cheio já, ô Bob. Eu quero os cavalos, não dá, velho! Só faz merda nesses vídeos, velho! Só faz bosta, Deus o livre! Caramba! Galera, é o seguinte, o Jonathan decidiu descer com a caminhonete dele, tá ali, ó. Quando ele filmou lá, tá aparecendo a caminhonete, não tá aparecendo nada. Cadê ela? Assim, assim, ó. Olha lá, apareceu. Nossa, pelo céu, não pare de trabalhar aqui, cara! Olha lá, ô Jonathan! Tu vai descer mesmo com a caminhonete? Pô, velho, eu vou ter que arriscar, né? Mas o Thiago falou ali que eu vou parar dentro da barroca. Será? Quem quiser ir junto comigo, fica bem vindo. Eu vou gravar isso aí tudo, tá? Grava tudo, vai em cima da caçamba. Em cima da caçamba? Pode ser que seja um negócio insano e eu passe na... Eu pensei aí com a motinha atrás? Ah, também, né? É, cagão, né? Se eu fosse em cima... Ou pode ser que dê uma merda meia grande, né? Não, eu... Não, mas eu acho que não, mano, eu acho que não. Será? Eu acho que não, mano. Olha, eu tô... Desde quando o Thiago falou pra mim que eu ia escorregar na barroca, eu falei assim, ah... Não que vai escorregar, ele falou que ele desceu e o bagulho fica desgovernado, cara. Sim. E ele desceu com uns pneuzão rachudo, desse tamanho assim. Aí o meu é slink, né? O teu slink... É, slink... Slink meio... Então vai, então vamos lá pra baixo. Vai, eu vou na caçamba. Será que vai dar cagada? Meu Deus do céu, velho, senhor. Tu vai na caçamba? Espero que não, né? Todos nós esperamos que não, porque, porra, é foda, né? Tu vai na caçamba ou tu vai de moto? Eu vou de moto, né? Eu subi de moto. Ai, eu vou de pé, galera. Tu vai de pé? Normalmente se eu cair, o tom é pequeno. É, vou, vou, vou. Cara, eu acho que eu vou descer na caçamba. Já caiu hoje, tá de boa. Vamos na caçamba, pô. Vou na caçamba, né? Tu vai na caçamba também? Eu acho que eu tô pensando na caçamba, não sei. Tô com medo de cair, de me arrebentar. Eu não teria medo por vocês também. Meu Deus do céu. Mas tá aquele pau. Se for mais gente comigo, eu vou na caçamba também. Foda-se. Tu sozinho tu não vai? Sozinho nem a pau. Tá com o olho fechado por quê? Por causa das luzes ali. Galera, acompanha o vídeo aí que agora nós vamos ver o Jonathan descer o barranco ali. Será que não vai dar cagada? Deus tá com nós e vai dar tudo certo. Vamos tudo na coisa? Bora. Vamos que vamos. Ligou a caminhonete. Agora vai. Vai, Jack. Será? Sim, sim. Só não freio o freio traseiro pra não puxar. Será que ele bateu mesmo? Quase que eu caí. O barulho que deu parecia. Meu Deus. Quase que eu caí. Bateu muito, será? Isso? Tchau, 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 tchau. Estragou muito? Queria gravar ele descendo, mas não consegui Cheguei agora Deixa eu ver Quando começou a chover eu falei Faz um mês que ele tá falando Choveu, desce E ele doido pra pegar um dia de chuva Esse aqui pegou uma garrafa Agora aprendeu Mas não foi mal Tá tudo beleza Tudo beleza Ah mano, mas amassou aqui Foi uma pancadona Isso aí eu já desamassa e passa É de menos Não, eu não tô preocupado, eu quero que se foda O negócio é feito pra andar É pau É pau É pau É pau É pau Agora eu tô assustado com aquela valeta ali Imagina Ou tu deixa ela aí ou desce Mas não pode vacilar, tá chovendo não Pode descer mesmo? Ah eu vou filmar essa porra então Deixa eu filmar Se eu cair eu vou pular Começou a chover mesmo Se eu cair Ele é afunda Ó, ó o barro, ó o barro É pau Tem que empatar em pau Tem que empatar em pau Cuidado agora Pode jogar mais Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir A CIDADE NO BRASIL É Pode vir Marcos Lá vem o vô Ô Jonathan Tem um buracão aqui ó Jonathan, tenta levar ela pra lá, pra grama Vai assim, vai assim Vai lá na grama Deus, segura Não, pode ir Devagarinho, ela vai calçar no buraco Não, ela não vai Pode ir, ela não vai Vamos segurando com a força do braço Meu Deus, agora eu fui Meu Deus, que coisa tensa Não freia, não freia Cuidado que eu tô vindo atrás, eu tô que nem uma bala Nem acredito que eu não caí Deixa pra eu comemorar ali embaixo É, não chega mãe A BABY A BABY A BABY Meu Deus O que você achasse dessa descida aí? Eu achei, mano, que foi uma burrice, porque o Thiago falou Jonta, eu desci com uma caminhoneta e com um pneu desse Pneu dessa grossura, pneu do trator Eu caí na valeta Tá ligado? E a Toyota é pra isso, né, mano? A Toyota encostou no bagulho, é ferro, tudo é ferro Agora A sorte que a roda A lanterna dessa aqui, galera, custa dois pau, né, quebrou E o negócio é que a tua sorte é que ainda a lateral O pneu tem a espassador aí, ó Não ia pegar em cheio E ia arrancar tudo Você vai tirar o que você vai fazer? Não, eu tô botando de volta, eu já tentei tirar E não deu, porque como ele é LED, os filtros tudo ligados Aí depois pra ela ligar, vai dar o janho Devagarinho, devagarinho Deixa assim, aí Já foi Pelo menos não perde Todo mundo acha que é só vir aqui Gravar, mas o trampo continua, né? É a pior parte Essa é a pior parte Essa é a pior parte